Gente, estamos aqui na rua Divino Moreira Mendes, já fazendo aqui alguns reparos para que a rua possa continuar sendo trafegada, né? Atravessando momentos difíceis, um inverno muito rigoroso. Aliás, os três invernos que eu peguei foram invernos muito fortes, né? Mas é a Prefeitura, é a parceria com os deputados que me ajudaram e a gente espera com certeza que todos os deputados que foram votados aqui em Lago da Pedra que ele encaminhe emendas para cá, tem aqueles que ainda não assumiram. Lógico, a gente entende que eles ainda não podem fazer nada mas os que já têm mandato, a gente pede também a colaboração deles afinal a população de Lago da Pedra votou neles também e todos eles, os meus, os outros também, os cabos eleitorais dos demais tem que pedir ajuda para todos e a gente está pedindo sem fazer crítica pedindo de boa mesmo para que todos possam ajudar Lago da Pedra se todo mundo ajudar, com certeza vai ficar melhor e os deputados que têm mandato, têm emendas para ajudar Lago da Pedra, ok? Então vamos fazer o trabalho juntos porque juntos somos mais forte Bom dia, gente!